Eu sou a Bia Figueiredo, piloto profissional de automobilismo, tenho quase 30 anos de carreira E um dos itens que eu mais gosto de checar nos carros é o desempenho E hoje a gente está aqui na pista do Aras Tuiuti e eu vou mostrar para vocês todo o desempenho do Ford Maverick A Maverick é um carro importado, mas a Ford teve toda a preocupação de readaptar esse carro para o nosso cenário nacional Então esse carro teve mais de 500 mil quilômetros no campo de provas da Ford É muito quilômetro, gente, eu acho que eu não tive nada perto disso nos meus 30 anos de automobilismo 1.500 engenheiros passaram por esse projeto, é muito engenheiro Para fazer readequações como, por exemplo, já que eu estou aqui do lado O Pisca foi integrado no retrovisor A suspensão foi desenvolvida para nossas estradas O motor 2.0 recalibrado para o nosso combustível Que tem uma alcanagem diferente Teste de conectividade, de emissão de poluentes, enfim E para finalizar, olha para você ver o nível de detalhamento O para-choque foi readaptado para receber o tamanho certinho da placa Mercosul Vamos lá andar de novo agora? Que eu já estou com saudade aqui de acelerar Confesso que o mundo das picapes não é o que eu mais manjo Até porque como piloto eu sempre acabei guiando fórmulas, super esportivos Mas como eu sou mamãe recentemente Esse negócio vai ter que mudar Porque eu preciso de mais espaço Então conhecer esse mundo das picapes É algo que eu estou bem mais interessada atualmente E andando aqui com a Maverick Aqui na pista, né Passando um pouquinho dos pontos Deixando de ser mamãe, né Por um pouquinho Dá para sentir que ela tem uma certa esportividade Comparado com grandes picapes Ela é um pouco mais baixa Por volta de 3 centímetros O comprimento também tem 30 centímetros a menos E também o peso, né Ela pesa por volta de 1.800 quilos E as picapes de grande porte já vão para 2.000 quilos Isso torna ela um pouco mais ágil Um pouco mais esportiva Na hora de você sentir Aqui numa pista como a gente está hoje A motorização da Maverick tem 253 cavalos 38 quilos de torque Tem uma reação bem positiva O que ajuda, né Dá até mais segurança na hora de aceleração De fazer uma passagem Mas eu estou até gostando bem da estabilidade dela Não sinto, sabe aquela picape que rola demais Que parece que vai capotar Ela tem uma boa agilidade O consumo desse carro nas cidades É por volta de 8 km por litro E nas estradas já vai para 11 km por litro Lembrando que também tem o sistema Start-Stop Que dá uma economia de combustível nas cidades Quando a gente para nos faróis E a Maverick também conta com a grade aerodinâmica ativa Que faz o carro trabalhar na sua situação ideal Em termos de temperatura A aerodinâmica, arrasto E todo esse conjunto de motorização O peso do carro Faz com que a Maverick Faça de 0 a 100 km por hora Em 7.2 segundos A Maverick tem 8 marchas Então é muito boa também Para consumo de combustível São 5 modos de direção De rebocagem Terra Boca, asfalto normal E só para comentar sobre o câmbio Você tem a opção do modo L Que também, né? Coisa nova para mim que é de picape Que é uma marcha reduzida Que é o ideal para subidas A suspensão da Maverick Foi feita para trabalhar como se fosse um sedã Então por ela ser mais baixa Mais curta Ela não rola tanto Então ela trabalha como um sedã E para nosso caso aqui de pista É bem mais legal, né? E é por isso que eu digo que a Maverick Para quem gosta de desempenho Assim como eu Para quem não abre mão De conectividade De segurança Para quem precisa De capacidade de carga e reboque E para quem gosta, né? De comodidade e conforto Por todas as razões A Maverick é feita para você A sua cara Seu tamanho De novo Agradecimentos A sua cara 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 O que é isso?